Olá, meus delicigas da internet, meu nome é Marylin Jenny e hoje eu vou responder as maiores curiosidades sobre mim durante todo esse tempo aqui na internet. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Eu emagreci 25 quilos com a ajuda do projeto Emagrecer de Vez, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se você quiser entrar nessa empreitada também de emagrecimento, vai lá dar uma checada, eu tenho certeza que você vai gostar. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é se o meu nome, Marylin Jenny, é o meu nome mesmo. E sim, gente, esse é o meu nome de verdade. Então, o meu nome foi meio que uma junção da Marylin Moreau com a Jane Winsfield. E no começo eu não gostava muito do meu nome, porque é um nome difícil de pronunciar, é um nome difícil de escrever, eu sempre tenho que soletrar para as pessoas, mas depois eu me acostumei. Porque é meio que um nome chamativo, é um nome de artista. Eu até trouxe aqui o meu RG, eu vou mostrar para vocês, deixa eu tentar o número. Não sei se vai dar para ver, será que vai focar? Mas o meu nome é Marylin Jenny Severino da Costa. Eu acho que não vai dar para ver, até muito pequeno. Mas acredite, é o meu nome sim, de verdade. Uma outra pergunta bem comum que vocês fazem a minha idade, eu tenho 37 anos e onde eu moro? Eu moro em São Paulo, nasci no Rio de Janeiro, mas vim para cá quando eu tinha 7 anos. Então, a maior parte da minha vida eu de fato morei aqui em São Paulo, estudei aqui. Outra perguntinha bem comum é a minha formação. Então, eu fiz letras, a minha primeira faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios e a segunda faculdade foi de psicologia. Eu pretendo parar por aí em termos de formação, de faculdade, o que eu quero fazer é alguns cursos específicos, cursos de atualização. No máximo que eu vou fazer é uma pós-graduação, mas faculdade, faculdade mesmo, acho que já deu. Cansa bastante, acho que só quem sabe o que é ficar 5 anos, por exemplo, numa faculdade de segunda a sexta, ali batendo cartão, não é mole. Não tenho muito mais idade para isso. Uma pergunta recorrente que eu nunca respondi aqui. Vocês já me perguntaram se eu já fiquei com meninas. Eu nunca beijei mulher, eu nunca fiquei com meninas. Eu nunca tive desejo erótico por uma mulher, sabe? A minha heterossexualidade é bem latente, é bem forte. E eu só gostei de homens mesmo. Nunca tive relacionamento com mulheres. Outra perguntinha que vocês fazem é a minha altura. Eu não sou muito alta, eu tenho 1,60m de altura. E agora eu emagreci, eu estava com 85kg quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. E agora eu estou com 60kg. Então eu emagreci 25kg durante esse período. E continuo no processo, porque meu sonho era pesar 55kg. Mas está bem difícil, chegou no momento onde eu estou naquele efeito platô, sabe? Está bem, bem, bem difícil. Eu estou só mantendo o peso. Mas vamos ver, porque para a minha altura, pesar 55kg seria interessante, porque eu teria uma margem aí, sabe? Tipo, ai, se eu vou no rodízio, posso comer um pouquinho a mais, porque aí eu vou ter uma margem de peso para brincar um pouco, sabe? Por isso que eu não queria ficar no 60kg escravado. Mas vamos, estou tranquila, estou bem com o meu próprio corpo, principalmente com a minha mente. Isso é o mais importante, né? Mas vamos ver aí o que o futuro nos reserva. Outra perguntinha que me fizeram é com quem eu moro. Então atualmente eu moro com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão e com uma cachorrinha que é a Belinha. Eu não pretendo morar sozinha, pelo menos não agora. Morar sozinha implica muita responsabilidade, né? E por enquanto eu tenho o que eu preciso aqui dentro de casa, inclusive liberdade. Então, assim, não é uma coisa a curto prazo que eu pretendo. Mas claro, um dia eu pretendo sim ter o meu canto. Aqui faz muito barulho, principalmente na rua. É difícil de gravar, eu tenho muita vontade de ter o meu próprio canto, de ter o meu estúdio, sabe? Minha casinha com o estúdio todo preparado para não ter barulho, para fazer vídeos super legais. Eu tenho muita essa vontade. Mas na hora certa vai acontecer. Não adianta a gente abraçar as coisas, por mais que a gente queira ter que ser feito tudo aí com cuidado, cada coisa no seu tempo. Outra pergunta muito feita, principalmente pela ala masculina, é sobre o meu estado civil. Eu estou solteira, nunca casei. Eu sempre foquei muito na minha vida profissional, nos meus estudos. Eu sempre quis estudar muito, viajar, conhecer outras culturas, culinária, sabe? Eu sempre fui muito visionária em relação à minha vida. Eu nunca me vi, assim, presa muito cedo a um relacionamento com filhos. Eu sempre pensei em ter essa liberdade. Óbvio que eu quero encontrar uma pessoa bacana, mas tudo na hora certa, de uma forma orgânica e natural, sem pressa, sem desespero. Porque eu sei que essa é uma questão bem delicada e, às vezes, é melhor você ficar sozinho, na sua tranquilidade, na sua paz, ali, de buenas, do que ficar com uma pessoa e não ser feliz ou viver uma solidão a dois. Enfim, tem que ser tudo de uma forma bem harmônica pra você ser feliz de fato. Uma das perguntas também que já me fizeram é sobre o meu tipo ideal de homem. Eu não tenho um tipo físico de homem, mas eu tenho um tipo de personalidade, sabe? Tem que ser uma pessoa que tenha uma conversa gostosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa amorosa, que tenha um coração bom, sabe? Que tenha um coração voltado para os princípios e valores similares aos meus, que ame a Deus acima de tudo, que respeite o próximo, que goste de animais, enfim. A lista é pequena. E você, de casa, o que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se, apenas um clique que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!